Mas vou dizer, quando eu paro pra imaginar aonde eu vou arrumar dinheiro pra mim comprar esse gás, aí é uma bola de neve grande, mas eu já sei por onde eu vou começar. Os colegas que me ajudaram a beber o dinheiro de cerveja, eles vão me emprestar dinheiro pra eu poder comprar o gás lá de casa. Eles vão, porque não vão vacilar comigo. Quando eu tava com o dinheiro, eu paguei de vida pra tudinho. Agora que eu tô na mão, com certeza eles vão me ajudar. Eu já sei por onde eu vou começar. Rapaz, mas como é que tu pode, cara? É isso que dá raiva na gente e deixa a gente revoltado. Quando a gente tá com o dinheiro, tão tudinho na mão da gente, tudinho do lado da gente, tudinho tão dizendo que no momento mais difícil tá com a gente. Aí tá aí, na hora dessa, eu precisando aí de dinheiro pra comprar um gás lá pra casa, logo o primeiro que eu fui procurar já falou, rapaz, não é ramal não. Mas o problema da casa dos outros, eu não gosto de me envolver não. Mas na hora que a gente tá com o dinheiro numa mesa de cerveja, é cheio de amigos. Quando é na hora de resolver os problemas, não tem um que se cair de mais de nada, não. Serve de exemplo, serve pra gente aprender e confiar nas pessoas certas, viu? Como tá de tomar um cafezinho, ô frio, não tem gás. Minha, o diabo do Vila tá fazendo que até a hora dessa não voltou. Ô meu Deus do céu. Ele não foi, ele não pediu o ponto do gás e ia achar o gás, por quê? Se ele queria demorar pro lado, era só pedir que o rapaz vinha. Ô demora. Quem vê, você parece que tá com o dinheiro. Eu só tô pensando comigo. Aonde é que eu vou comer? Com que cara é que eu vou chegar em casa e dizer pra Sarah que eu não conseguir trocar o gás? E ela vai perguntar pelo dinheiro dela. E quem desculpa eu vou dar? Já sei como é que eu vou fazer. Tô sempre pra essa pessoa tá em casa, viu? Ela vai me socorrer. Dona Cláudia! Ei, Dona Cláudia! Já vai! Ô Dona Cláudia, é você mesmo. Dona Cláudia, eu tô num aperto grande. Ah, nem no dia que tá chovendo, eu tenho sucesso. Tô num aperto grande. O gás aqui em casa secou. Eu fui lá sacar o dinheiro. O rapaz que me veio, não tem maquininha. Aí tá uma dor de cabeça grande que eu tô prezando desse dinheiro pra me poder pagar o gás ali pra fazer uma negócio. E quanto é, Vila? É 140, Dona Cláudia. Até dia 20 eu lhe pago. É o seguinte, dia 20 eu quero esse dinheiro que já tem um compromisso com ele. Já vai tá na mão. Me ajude, pelo amor de Deus que eu tô prezando desse dinheiro agora, urgente. Dia 20 eu quero esse dinheiro. Eu vou pegar aqui. Pessoal de Deus. Tu não sabe o sufoco que tu tá me tirando. Rapaz, como é que pode? É defeito besta por lá toda tarde de dinheiro. E do lado de casa a pessoa tinha pra me arrumar, olha. Pelo amor de Deus, pega. Cara, só não pode. Eu só vou me prestar porque é pra uma boa ação. Me dê um. Até dia 20, viu? Pois tá bom. Não, não se preocupe não. Dia 20 eu tô lá, se preocupe não. Não presta não que eu venho aqui. Tchau. Tá, tchau. Só vou emprestar pra ele porque é pra gás, né? E quando falta gás, coitada do bichinho rei. Tão prezando de dinheiro. Mas diz que dia 20 tá com o dinheiro na mão. Também precisa esse dinheiro. A gente sabe de uma coisa. Ontem ele veio e era outro dia todo aqui em casa e até agora ele não apareceu. Hoje é dia 21 e nada. Quando eu emprestei aquele dinheiro pra ele, eu emprestei com pena porque o negócio acabou. E eu emprestei porque ele me falou que dia 20 era certeza que ele me deixasse esse dinheiro aqui. Tá chovendo? Mas a chuva não vai me impedir dele. Fala na casa dele, não. Eu pego meu guarda-chuva e vou já lá cobrar o que é mesmo. Fala! Chuvinha abençoada. Oi, Claudinha. Mulher, o que ele tá fazendo nessa chuva? E que mulher? Ô, chuva boa, né? Pois não é. Farredinha que chove, mulher. Pois é, mulher. Coisa boa. Coisinha boa. Coisinha boa. Farredinha que chove, o feijãozinho redivinho já tá com feijãozinho redivinho. Já tá, mas a gente fala. Cadê ele mesmo? Tu queres conversar com ele? Mulher, ele foi lá na casa da mãe dele. Chamaram ele lá pra não sei o que. Ele não deixa nem encomenda contigo, não, sabe? Comendo. Tô sabendo de encomenda. Meus 140 reais que eu emprestei pra ele porque ele disse que dia 20 era certeza que eu não precisava nem eu vir atrás que ele ia deixar lá em casa. Eu já ia 21 e até agora nada? Não, tô sabendo de dinheiro nenhum. E que dinheiro foi esse que ele pegou contigo? Diz que era pra um gás, que tava faltando um gás e chegou lá me pedindo até, pelo amor de Deus, se eu me emprestar esse dinheiro pra ele porque ele tava perreadinho, porque aí eu fiquei com pena, né, mulher? Porque quando se trata de gás, de comida, a gente fica com pena. E aí eu tô esperando até agora e esse dinheiro é um compromisso que eu tenho, que eu tenho que pagar uns parcelos lá na loja até agora. Eu tô esperando e já é pra me pagar amanhã, mas eu me emprejei porque ele disse que dia 20 ele me dava. Ei, Claudinha, mas eu não sei de dinheiro nenhum, não, mulher. Não deixou nenhum dinheiro aqui, não. E pior que eu não posso nem te adiantar, que eu também não tenho. Na crédito, tu tem certeza que ele não deixou nada contigo? Tenho, mulher, tenho. Não tô dizendo que não tenho dinheiro nenhum aqui. Bom saber. Ele nem sabia, né? Na verdade. Então está bom. Bom saber, né? Bom saber também. Pois é. Diga pra ele quando ele chegar que eu quero que eu não conheço com ele. Mas não se preocupe não, que eu digo. Eu digo e tiro essa história bem direitinho, que eu quero saber que história de dinheiro é esse. Eu só quero.